Um edifício único, ícone arquitetônico, de uma cidade que possui uma história fascinante e singular. Um prédio que remonta ao século XVII, quando franceses estabeleceram a Colônia da França Equinocial, um patrimônio cultural nacional, considerado um dos mais importantes palácios do Brasil. Este é o Palácio dos Leões, que no dia 12 de abril, na Escola de Música do Estado do Maranhão, Lila, Lisboa, às 18h, será reverberado nas cordas do violonista Fábio Zanon, com comentários da arquiteto e urbanista Noeme Barradas, em um diálogo entre a música, a arquitetura, a arte decorativa e a história desta emblemática construção. Para saber mais sobre a segunda edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura, acesse nossas redes através do site www.fima.art.br.